Música Obrigado gente, um beijão para a salve a todos vocês. Salve, salve o nosso estado. Beijo grande. É isso aí. Vamos seguindo com o grupo Pomba Tuki. Opa, vamos nessa. Essa é do nosso estado. Essa é do Mato Grosso do Sul. Quero que todos cantam com a gente, beleza? Quero ouvir. Quem sabe, quem sabe, pode cantar. O Mato Grosso. O que você tem que falar, é o amor do Deus. Não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida se engana, não me abraçou de você. Por algum tempo, pode ter que viver por aqui. Longe de você, longe dos seus carinhos. Longe de você, longe dos seus carinhos. Que me faz viver, meu coração. Mas tanto quando te ver, é a verdade que me faz viver. Longe de você, longe dos seus carinhos. Mato Grosso do Sul. Mas tanto quando te ver, é o amor do Deus. Que me faz viver, meu coração. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Quem é você é para mim Vocês tão lindos? Bate na mão